Eu sei que nossas brigas elas não vão durar E sei que as intrigas é só pra nos separar É você e mais ninguém sabe o quanto que a gente tá bem E é tão bom quando vai chegando a hora de te ver Por um momento o pensamento se resume em você O tempo parece voar, eu mal te vejo, já tenho que te deixar E o melhor é quando vejo você vindo em minha direção E abri um sorriso, dispara meu coração Só Deus sabe explicar esse bem que você me faz Se o pra sempre é muito tempo, do teu lado ele não vai ser mais Se eu pudesse mudar o rumo da minha vida Se eu pudesse escolher um dia como seria Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Pra se ter muito tempo, pra se prometer à toa Mas eu viveria isso contigo numa boa Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Se eu pudesse mudar o rumo da minha vida Se eu pudesse escolher um dia como seria Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Pra sempre é muito tempo, pra se prometer à toa Mas eu viveria isso contigo numa boa Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada